www.fora.fr.com.br, de novo jogando o Far Cry 5 com o Lucto para me matar e já fui o HUD aqui, por que que abre o o o clube aqui logo de cara? Vou até comprar o Caimão só para pegar essa roupa Saco Ah tá bom Arcade? Friday Arcade? Friday Arcade Nights Vai ganhar prata Vou chamar, vou chamar Vamos continuar Eu não sei o que a gente vai fazer agora Dependendo do que a gente for fazer a gente vai terminar o jogo agora É, acontece Você comprou o pacote completo com as DLCs tudo lá? Hum, não sei Não, eu comprei Não é porque eu comprei o jogo Depois que você comprou o jogo você não lembra de mais nada, é isso? Aqui que ele pegou o helicóptero e está indo embora com ele Ah, e essa arma de... você conseguiu matar alguma coisa com isso? Vamos ver Temos o Boomer Você está matando o cachorro Você está fazendo uns pulos. Pula! Finge morto! Está fingindo de morto bem né? Está bem né? Você está bem fazendo a camisa. O meu garoto faz um truque para mim. Dá um pulo e finge de morto. Ainda bem que eu não estou vendo, porque você é um terror. Eu não estou com muitas armas porque eu comecei de novo o jogo. E as habilidades? Resetou tudo de novo por acaso? Tudo. E por que você fez isso? Eu terminei. E daí você começou de novo? Vamos tentar fazer as coisas diferentes. Vamos pegar um barquinho aqui. Vamos pegar uma pousada que tem ali do outro lado. Tô vendo! Tô vendo! Ai caralho! Não fui eu? Eu só ouvi a explosão. Tem charles aqui, né? É um barco. Tem alguma coisa do lado de fora aqui. Vamos explorar isso. Eu quero ver com os aviões. Você está viajando. É um barco. Pistadinhas. Estou tirando o barco Esse barco é seu É? Porra mano, eu errei Tô chegando de cima Puta que pariu Aqui Pronto, agora é só o cara do avião Caralho O cara nasceu É uma pistola Não, filha da puta, tacou bomba Graça Ai, não, bate a linha Correte Tem gente atrás de você Tem gente atrás de você Tem gente atrás de você Nem você Oi? Tirei Tava tentando matar pra te ajudar Filha da puta, finalmente acertei tiro Cadê a porra do avião Cadê a porra do avião Ainda tem gente ali Ah, não É uma puma Sua barco afundou Ah Eu tenho que pensar que foi você que fez isso Mas tudo bem Não fui eu Com a tua arma Deixa eu ver se eu conserto ele Não, conserto O avião tá jogando bomba em você e você não tá comigo Não é mesmo É, aqui dá pra recarregar a arma viu Só pra avisar Onde carregaram? Na manguia? Não, aqui no negociar o barquinho Você quer ir dirigindo ou quer ir na metralhadora? Tem um sniper ali? É, sei lá o que você quiser Ah, o cara tá lá na Conchichina Vai Bom, vai na arma Vai Peraí, só deixa eu marcar aqui onde eu quero ir Eita, mas já é aqui Um barquinho aqui na frente Nossa, faísca da borracha Explodiu ainda É, tá quase É, tá quase Vamos ver se a gente consegue acertar o alarme daqui Daí já fica tudo bem Stealth? Eu não vou poder usar isso Não, stealth não Eu só quero desativar o alarme O de stealth Pronto Tem outro Tem outro Ah, tem outro lá Mas é lá na Conchichina Vou tentar desativar o outro, peraí Pronto Peraí que eu tô marcando os caras aqui, que aqui desse lado tem bastante gente Tem um morteiro aqui também, viu Tem um morteiro aqui também, viu Peraí que eu vou morrer Peraí que eu vou morrer Quase Tem um cara no morteiro ali Puta que pariu O cara tá atacando morteiro em mim Mata o cara do morteiro Mata o cara do morteiro Mata o cara do morteiro Tá do outro lado Ai, caramba Morri Sério? Essa arma não mata os caras elite Quem te falou que eu matava? Quem te falou que eu matava? Quem te falou que eu matava? Eu vou ter Ih, caralho, eu não vou conseguir chegar aí não Já me matei Eu não sei Até em você Era só isso Tinha dois VIP Eu fiz 100 lá É, porque eu atirei E os dois, né? Eles se referem a um estímulo condicionado de que não usam a música, acarretam uma resposta reflexa. Neste caso, para treinar, mandar, sacrificar. Está tocando musiquinha. Ah, merda. Eu estou cozido. Saco. Caralho. Me ajuda, está tocando musiquinha, Luke. Ah, merda. Detestado. Caralho. Ok, eles dão um machucimo cara. Por que não? Por que não? Ah, eu não vou dizer. Pô, diga. Então, você não sabe o que eu vou dizer. Ah, não. Eu lembrei agora. Fiz essa parte com você. Como assim você fez essa parte? Ah, eu fiz com você. Opa. Ele não está comendo raça de cachorro. Opa. 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 Como é que é? Uma noite. Teve uma emboscada. Opa. Eu e o Tom Miller acabamos separados da unidade. Sem comida. Sem rádio. Sem rádio. No sétimo dia. No sétimo dia. As pernas do Miller começaram a pandear. Sabia que nosso cérebro começa a comer nossos músculos para sobreviver? Por isso que viramos varetas. Opa. A comida de cachorro te deu fome. E aí Moisés? Beleza? Eu não sei o que você falou aí, mas parece que está censurado aí. Eu não sei. E com essa aceitação. Ver a lucidez. Veja bem. Não era só o Miller que eu estava vendo. Era uma oportunidade. Não era algo que eu queria. Mas era algo que eu precisava fazer. Era... Era o meu teste. Entenda. O sacrifício do Miller. Não foi para que eu saísse... Ah, era. Vamos lá no cinema de novo. Foi para que eu chegasse aqui. Os fatos têm proposta. Em breve você entenderá. O Soldado Invernal tem um esquema desse também. Só que na musiquinha é uma frase. No filme. O Ghibli não tem isso. O que eu fiz assim? Olha uma torrada. Excelente. Vamos lá no parque. Bang! 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 Selecionar o verdadeiro. Vai. Vai. Acabou minhas armas. Legal socar os caras e os caras viram fumaça. Vai. 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 Acabou minhas armas. Tô tentando entender o que você tava querendo fazer. Eu tava batendo neles. Você sabe como funciona? Posso bater neles? Pode, mas de preferência com uma arma. Você não tinha reparado? É, eu tinha aquela banda aramecana, mas tava muito mais pro que o Liquid. Você não vale nada! Você não vale nada, Liquid. Você não vale nada. Por que ele tá me vendo? Vamos. Tem uma pistola aqui. Caralho! Acabou! Acabou muito! Bota o resto. Tem alguém aqui... Vou chutar você! Não vai não! Opa, achei o filho da puta aqui em cima! Ótimo! Eliminar os fracos! O que tá me vendo? É em cima, não é? Matar! 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 Foi ela! Ai! Nada mal! Nada mal! Matar! 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 Eu vi alguém se mexendo. Desse lado. Nossa! Você é um guerreiro. Eliminar os fracos! Matar! Nós estamos no bosque rockers! Eu sei! Lembra que a gente tentou não matar... Não! A gente tentou não matar esse cara! Esqueceu que a gente tentou não matar esse cara? Vai dar porrada! Ai! Cai! Eu não cutiei ele! Eu não cutiei ele da outra vez, lembra? Ah! Não deu! É! Não deu! O cara entrou aqui no chat, escreveu um monte de asterisco, V, asterisco, V... E foi embora! Não entendi! Deve ser tímido, né? Foi cólico! Vou tirar você daqui! Tá bom! Vamos se mandar daqui! Tá bom! Só você! Só você! Ei! E quanto a mim? E quanto a mim? Você não é forte o bastante! Você tem que sair daqui! Antes que comece de novo! Me segue! Nem é armado, né? É! Eu não fiz essa aqui com você! Não sei, eu fiz o outro, mas que... Realmente não deu pra não matar o último cara! Bem, na verdade, eu nunca entendi não matar o último cara! Não tô! Ele sabe o que tá pronto! Pra fazer! Veja! O quê? O quê? Provações! Ó! Veja! Ó! O quê? Ele tem tudo planejado! Um! Dois! Três! 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 A legenda entregou o que acontece Desculpa Estamos vendo os rookies. Por que que eu fiz isso? Não sei. E rookies o cara me enxergou. Olha! Tem uma barragem aqui. Tem uma base na fruta que caiu. Estação radar comuna. É lá mesmo que a gente vai. Posso telar? Telando. Eu posso fortalecer resistente. Tô aliás. Cadê... O nosso helicóptero? Tem. Tem um lugar bem longe aqui para a gente ir. É, sei lá. Os�iniz. Um... É. Um... 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 Muito seja... Nossa, o cara soltou um míssel! Não tem muita coisa. Como assim? Não tem muita coisa. Por que não tem muita coisa? Resentou todas as minhas vantagens. Estou sem vantagens. Eu queria entender porque você fez isso. Porque eu comecei de novo o jogo. E por que você fez isso? Matou os postos de novo. De outro final. Tem tanto final assim, cara? Diferente? Eu não sabia que tinha tanto final assim diferente. O que que altera no final das contas? Eu não descobri. Até agora três finais. Tem três finais diferentes. E isso acontece como? Como que você altera esses finais? Então, primeiro, logo no começo do jogo, eu não botar o gema no trávio. Tá, mas esse aí acaba rápido, né? É na hora que acaba. Bem rapidinho. Daí tem os outros dois que vão enfrentar no boss final. Tem que fazer uma escolha. Tem que fazer uma escolha e agora tem que fazer outra. Ah, no boss final? Oi? No boss final? Sim. No seu pai aqui. Meu pai! Ui, tem um L ponto aqui prontinho pra gente, Luke. pega o rifle de precisão, vê se você consegue acertar a caixinha de alarme ali na base. Eu não tenho rifle de precisão. Você tá brincando. É só ter uma arma. Puta que pariu. Vou pular isso aqui. Não! O que? Como você não... Stealth? Puta que pariu, stealth! Eu vou sair metralhando tudo! Au, caceta! Eu tô tentando te ajudar. É, eu matei. É, merda. Você morreu! Eu morri. Tem gente aí dentro? Eu tinha... Tira aí. É. Tem gente aí dentro? Não, não. Eu tô vendo um monte de gente aqui no radarzinho e não tô vendo ninguém aqui. É, eles ficam escondidos atrás dos grandes. É, são covardes. Eu não sei porque você pulou. Eu ia pousar. Eu tava em cima. Ixi, Maria. Morteiro. Destruí o meu helicóptero. Cornus. Deixe. É, pra saber. Vê se tem um helicóptero. Caralho, o helicóptero não caiu. Tinha alguém aqui. Nossa, que música. Pensa. Não é? É, parece música essa. Se pow'n tô vendo. Caralho, o helicóptero não caiu. Tem gente aqui inocente. Eu acho que é um helicóptero não caiu. É, é morteiro aqui. É, é isso aqui. É isso aqui. Tem gente que tá vendo. Nossa, o cara se matou. Eita porra. Nossa cara, o que é isso? Não, não. Puta que pariu. Quem que ta atingindo em mim? Tem outro corno ali. Ta sobrando alguém. Pronto, era um lobo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Posso cobrir ela aqui? Vamos, vamos. Más quest. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos ver. O melhor jeito de tirar do ar é destruindo as antenas parabólicas Tenho certeza que vi umas 3 delas nos telhados aqui perto Leve os explosivos e faça elas sumirem do mapa Mas é bom se apressar, eles já devem saber que estamos aqui O que é isso aqui? Destruir parabólicas O Jacob vai se borrar todo quando vir o que você fez Você está precisando de grana? Você está precisando de grana? Isso aqui não dá grana Não, é porque qualquer coisa a gente sai para caçar umas peles aí Dá um dinheirinho bom Tem um negócio para você destruir ele Eu sei Só estou mudando de roupa aqui Eita Que corno velho Já com dois equipes O que aconteceu aí? Eu matei o cara, o helicóptero caiu, não explodiu Não vai juntar Estou ouvindo mais um helicóptero Cadê os mano? Que legal Uhuu Vou ter que usar explosivos para destruir esses negócios aí Enfim Caralho O que eu fiz eu sei Eu não sei o que aconteceu aqui Eu estou acertando os caras, não você! Como que sobe lá? Ah, que exibido! Como que destrói? Você tacou a granada e não me avisou? O que você está fazendo? Você não está morto! Não, estou aqui! O outro ali! Ai, cadê ele? Ai, caralho! Um pouquinho para cima, acho que agora vai! Você está tacando coisa ali por acaso ou não? Não está mais! Não está mais! Eu não sei como eu subo! O que é que está perfeito? É, eu quero subir! Não sei como eu subo! Esse helicóptero pitando! Está me deixando puto da vida! Eu já estou escutando o helicóptero! Não, mas está pitando aqui ainda! Tem dinheiros aqui em ser morto! Sem grito, sem glória! Vou brilhar! Até o boomer subiu aqui! O que é que é que está por aqui? O que é isso? O que é isso? Como é que sobe? Como é que sobe? Eu não sei como é que sobe! Escada! Eu não vi escada nenhuma! Caralho Que escada? Obrigado Tá dando uma boa graninha pra você pelo menos Tem alguma coisa aqui na frente Ah é o Chuck Nixon O Holicópower O Holicópower pegou no ataque A o Holicópower girou Não aguarde Não aguarde A o Holicópower girou A o Tô chegando aqui Só tem meio sangrando Ai caralho Boomer coitado Spawn Onde? Aqui Agora tem helicóptero E agora? A gente precisava ir embora Tem helicóptero aqui na frente? Eu quero ir embora daqui Não dá pra chamar helicóptero aqui Só tem arma Tem um negócio aqui do lado pra gente ir Vamos lá vai Ah Luke! Não fui eu, foi você! Não fiz nada Não sei se você tá atropelando a bota aí do cara Não tô atropelando ninguém não Puta que pariu O que? Tô querendo ver se dá pra ir de carro ali Eu peguei o carro mas não sei se dá pra ir de carro Não vai dar Não vai dar Eu olhei Eita Vai pra estrada Quem disse que não tá na estrada Já vai precisar atirar em você Deixa consertar Olha Nove folha Nove folha Nove folha Ele morreu ali É? Com certeza a culpa é do Luke O Boomer tá aqui do lado Eu tô atropelando os caras Não atropelei ninguém não É ali até Ah tá, não tinha visto Eu atropelei o cara ali Não atropelei ninguém não É É Eu vou precisar atirar você Você não sabe Pra mim tanto faz Desde que faça sair faíscas Já atirei meu negócio Tá me achando muito O que é isso? Pessoas pra você matar Nossa, possamos engabar Matou os caras? Eu vou conseguir mirar Ih, vai ter que subir lá Vai? Você vai lá? Ah, não tem que ir lá? Acho que tem que ir lá Mas você já foi? Que? Vai caceta Não Não, não Não faz isso comigo não O que você tá fazendo aí? Espero que não sinta vertigem Isso vai servir Próxima torre nordeste Fica numa ribanceira sobre o hotel Se tiver um wingsuit Talvez seja a hora de usar Só tenta não cair Dá pra usar o wingsuit Dá pra usar o wingsuit Então vai lá Não, era shift Vai dar certo Cadê você? Tô voando Segui você de quase cima Vai dar certo Vai dar certo, com certeza Estou ficando longe Estou ficando longe do meu parceiro Volte Não consigo sair daqui Você vai ser teletransportado pra perto Eu pulei no segundo exato No segundo exato Me teletransportaram pra trás do seu... Como assim? Você foi teletransportado? Sim, eu tô aqui atrás de você Por que isso? Não sei Correndo Eu acho que eu não posso ser teletransportado No seu wingsuit Essa estranha Os caras são inimigos Eu acho que são inimigos É, eu tô tentando matar Eeeh lag Eeeh lag Enrola Criar nada Criar nada E só curta E só curta Caraca, parece que tem coisas aqui Olha o quadreciclo ali É, tem coisas aqui É, você tá meio longe de mim Você não é inocente ou não? É, tem coisas aqui É, você tá meio longe de mim Você Cadê você? Ah, você tá pra trás É, eu tô bem pra trás Mas eu já te alcanço Fica parado Estou longe mais do meu parceiro Ah, eu tô bem Eu vou pular aqui da ribanceira Eu vou chegar em 2 segundos Eu tô de um insult, mas eu tô parado Deixa eu ligar o parado Deixa eu ligar o parado Eeeh Eita Ai mano Por que que você... Bem na hora que eu teleporto pra trás Com sua garupa você faz merda Vamos subir aqui Onde você tá indo? Pro outro lado Ah, eu tô subindo aqui Por cima Ah, tem um negócio de helicóptero aqui Tem um helicóptero aqui já Tem um helicóptero aqui já Tem um helicóptero aqui já Eu vou aproveitar a natureza Mas pode ter um helicóptero aqui já Tem um helicóptero aqui já Tem um helicóptero ali Ah... Porque eu tô ouvindo tanto tiro É porque que eu tô ouvindo tanto tiro Isso aí Tô todo expandindo aí Ah... Não é aqui Você aí Sou eu Usa o arpel aí! Eita! Eita! Nossa, vai se matar! Vai logo! Subiu? Pode ir! Você tá no arpel? Eu tô! Conseguiu atirar do arpel? Eu não tô aqui de roupa! Oh, que pecado! Você consegue destruir o negócio? Deve dar pra vê-la agora! Mesma coisa! Suba até o topo e arrepende o bloqueador! Eita! Não tô conseguindo ver nada! Isso aqui tem que me falar! Beleza! Deu certo! Só um segundo! Ok! O terceiro bloqueador tá num caminhão! É, eu vou trocar de roupa aí! Se correr, talvez tenha tempo de fazer uma emboscada! Vamos correr! Você veio aqui comigo? Você tá balançando aqui! Só tô vendo você pulando aqui na frente da hélice! Ah, eu caí! Como sim caiu? Você me matou com a hélice! É, você que fica balançando de um lado pro outro! Ah, você que tá fazendo isso! Não sou eu não! Não sou eu não! Tô pilotando aqui! É, eu sou eu não! Super giro! Ah, vamos lá! Cadê os caras que estão aqui? Para trair os lobos e prendê-los. Vê o que pode fazer com o restante deles. Vamos fazer isso aqui. Nossa, que longe. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Nossa, é longe mesmo. Você está pendurado aqui por acaso? Estou. O que está acontecendo comigo? Não estou mais pendurado. O que está acontecendo comigo? Por que estou levando dano? Não estou mais pendurado. Você está vendo aqui? Olha aqui. Nossa senhora. Não desistirei. Não desistirei. Mataram o boomer. Sobe o boomer. Não desistirei. Vou tentar salvar ele. Você até tirou do inimigo? Não. Está tirando os inimigos. Tinha gente aqui do outro lado. Cadê? Matei ué. Opa. Eita. O que? Você não tinha matado? Tinha. Onde você está? O boomer. O boomer está com um tiro na cabeça. Você deu um tiro na cabeça dele? Você que deu um tiro na cabeça. Não. Você subiu já? Subi. Nossa cara. Que pinta de traficante de morro. O que? Sei lá mano. Talvez uma mistura de cores aí. Puta que pariu. Ai. Esse aqui. E a roupa camuflada aqui. Não. É só seu boné que é camuflado. Tipo. Se você se enfiar num buraco. Se a cabeça ficar pra fora. Você vai ficar camuflado. Do jeito que você está. Você não está camuflado. Se estiver no meio de um jogo de barça. Não. É. Isso se o time usar a cor roxa. Porque senão você está fudido. Será que a camisa é do time daqui? Todo mundo usa. Destrua. Destrua. Ih. Veja o que é detectado. Ah. Por que será? Eita. Tem alguém mirando em mim. Caralho. Tem muita gente ali. Eu não estou querendo seguir me mirando neles. Tem um cara aí na tua frente Que bicho é esse? Tem pele de alguma coisa aqui Deu ser daqueles lobos deles né? Ele é unificado Tudo aqui de certo Emissores paralomos Como que é? Emissores paralomos O que que é isso? Esse lugar aqui Olha esse lugar aqui Olha esse lugar aqui Nem eu Deixa eu ver se tem alguma coisa no mapa indicando Aqui é alguma coisa do... Ai caralho Ai é o... Adivinha o que que é É a casa dele É a casa dele Ai ai Não podemos entrar Vamos fazer um fast travel aqui porque não vai ter jeito né Marca esse lugar aí Depois que vencer ele já sabe É aqui Dá pra marcar alguma coisa aqui? Dá Olha onde é no mapa e lembro de prazer Tá É bem ao norte Posso fazer um fast travel aqui? É fácil Pegar o helicóptero de novo Inferno Uma codorna Que? Houve uma codorna No jogo No jogo? Sim Eu acho que você tá andando muito com... Nessa turba do Jacob Do welche Um... o avião acusou o uso do caralho e tem um monte de gente chegando aí também eu tô perto do helicóptero e tentar consertar e aí vai atirar em mim sai trazendo, sai cara, eu não peguei e o voo eu tenho que ir para a flecha você só tem uma flecha é isso? tem pouca flecha por que tá vindo tanta gente aqui? ah, soltaram para o meu caramba oh, caramba ai cadê? caramba, tem um carro com uma arma pesada não, eu estava dentro do carro o que aconteceu com o carro ali? é, estou tentando devolver tem uma arma pesada eu vi pronto, pesada já era está atirando aqui ah, estou pegando fogo estou pegando fogo estou pegando fogo estou pegando fogo mas você já está brincando com essas chamas? eu não fiz nada aqui não fomos sozinhos estou com aque de baixo vamos pegar o helicóptero vamos pegar a porcaria do helicóptero lá o que? vou pegar os porcaria sei lá, para expandir ah, o carro não consigo não vai dar acertei foi você que acertou? eu acho que é de merda cara, deixa eu pegar outro helicóptero que esse está pitando não vou conseguir ficar com esse negócio pitando você está com o helicóptero aí mas está pitando eu consertei ele continua pitando para mim está pitando não, para mim está pitando está bugado ele é normal está aqui? vai lá eu vou deixar para ela pronto? vai vamos 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 dando rasante aqui na hélice ah isso vamos jogando na hélice ai 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 eu vou morrer não sei se eu pergunto não sei se eu pergunto para você como você morreu acho que estou lá na câmera eu não sei se você morreu eu não sei como usa o míssel eu não sei como usa o míssel eu não sei como usa o míssel não sei boa dois já foram faltam dois continue a gente meu parceiro surgiu Famoso traficante do Rio de Janeiro. Você quer ir de arpeio mesmo? Eu pouso aqui para você pegar. Ai eu morri. Você está brincando. Você me acertou com eles. Ai eu não acertei de carcaria nenhuma. Ai não vai dar tempo. Se eu estava descendo eu fui para cima mesmo. Deixa eu sair daqui, ver se vai surgir aqui mesmo. Nossa Michel. Está acedendo aí. Eu morri. Caralho velho. Eu morri. Está meio engraçado você pedir socorro. Pega spoilers. Pega spoilers. 5 dólares. Eita. Como posso jogar? Ai caralho. Puta que pariu velho. Eita caí. Eu estou pousando. Conserta essa merda de novo. Vamos consertar. Eu não entendo. Eu não entendo. Ai caralho. Vamos ver lá. Vai de uma vez. Pronto? Vamos lá. Depois de meia hora a gente consegue decolar. Vamos lá. Que bom. Poxa de arpeio. Deve ser um novo espaço radical. Eu não tenho certeza. Que medo Lucto. Eu não consigo nem te ver. De tanto que você vai para um lado e vai para o outro. Eu não consigo nem te ver. Eu não consigo nem te ver. Puta que pariu. A criança se divertindo. No playground. É você que está balançando aí. Eu estou balançando. Olha na stream caralho. Eu estou retinho aqui. Você quer que eu balanço eu balanço. Estou balançando agora. Eu estou balançando agora. Influenciou alguma coisa? Será que você consegue dar um 360? Acho que eu tenho que estar mais alto. Para você dar mais corda. Eu estou balançando agora. Cadê você? Puta que pariu. Eu acho que você não consegue. Eu acho que você não consegue. A base é ali. Que base? A base. A gente não tem que ir ali na base. A gente tem que ir naquele ponto lá na frente. Os remoto estão lá na base. Na base. Eita! Eu não sei porque mas acho que você vai morrer. Eu não sei porque mas acho que você vai morrer. Eu não sei porque passou. Provavelmente. Olho do falcão. Olha aqui o desafio. Cuidado que eu vou ter que baixar. Eu não sei como mas eu não te acertei uma vez. Tô um avião mano. Um avião aonde? Um avião aonde? Se tem alguma coisa assim tipo isqueiro. Não. Não tem. Tá divertido brincar de balança aí Luke? É? Tá divertido brincar de balança aí? É sim. Opa. E aí. E aí. E aí. São seis emissões? A boa notícia é que você destruiu boa parte daqueles malditos emissos para lobos. E isso vai prejudicar bastante a seita. A má notícia é que parece ter dez dessas porcarias e não tem informação nenhuma sobre a localização do resto. Você vai ter que rastreá-los. Mas quando forem destruídos vai ficar bem mais fácil abater aqueles juízes. Boa sorte. Juízes. Juízes? Primeira vez que eu ouço o termo. Tem uns animais aí que acham juízes por motivo. Deixa eu ver o que a gente vai fazer agora. Aqui por perto. Aqui é uma área inexplorada. Mas já é a região do John. Eu vou usar um fast travel aqui, tá? E aí. 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 E aí Lukton, agora nessa segunda vez que você está terminando o jogo, você começou por que região? Hummm... Hummm... Muito bom Então... Ah é, a Tammy está aqui na base... É uma merda Ah, é bom Ué? Que bom que está aqui... Precisamos de toda ajuda possível Caramba O Luk tem... É kit de primeiros socorros e colete a prova de balas aqui pra dentro Para organizar as pessoas e... Mais importante... Colocar umas músicas legais para tocar nessas montanhas Infelizmente... Meu equipamento só toca vinil E nossa lição andando limitada no momento Mas o povo daqui tem bom gosto Então se você encontrar algum disco por aí... Traz para mim Fechou? Fechou Que barulho Que barulho Essas belezinhas vão pro ar já já Se achar mais alguma coisa aí, eu vou botar na lista Ah, só tenho que achar mais dois conjuntos de caixa de vinil Olha a tiazinha que tá torturando o cara Olha a tiazinha que tá torturando o cara e isso já serve para colocar o nervosismo de lado e eles precisam ser mortos como os monstros que são então nós vamos para o chalé você vai matar todos os escolhidos vai encher aquele prédio de explosivos e nós vamos assistir o lugar inteiro que? eu tô ouvindo aqui o cinematic o cinematic é uma conversa da tiazinha é bom ter você do nosso lado a gente o bolo e aí caçuca? o bolo e aí caçuca? oi caçuca? oi caçuca? oi caçuca? oi caçuca? oi caçuca? e agora? e agora? vou pegar o helicóptero e fazer um negócio aqui em cima vamos embora vamos embora vai ficar no balanço de novo? vamos embora vamos embora vamos embora vamos embora vou encerrar o stream por aqui tá muito bom o purificador o purificador oi caçuca? oi caçuca? oi caçuca? virou a gente é, atrai a gente o purificador aqui é aquele lugar que tem que ser em stealth que eu não consegui fazer eu estou te vendo espalhei câmeras pela montanha inteira o centro fica logo em frente da cheio de adenetes tome cuidado ninguém está falando que tem que ser em stealth não pode deixar eles matar eles é ah, tá tem um grande escudo perto que você pode usar para ninguém te ver tem um quê? tem um quê? caramba, eu não estou vendo ninguém nem o boomer de duro ninguém ainda oi caralho vim parar num lugar que eu não queria vim parar num lugar que eu não queria vim parar num lugar que eu não queria Tô desfago Você ta matando ai? Tô desfago Ah merda Só por ele Vamos matar Vou salvar esse aqui já Foi? Valeu Tem um isqueiro aqui Socorro, por favor Não diga para ninguém que me pegaram assim Chamos mais pessoas Atenda, levou eles para a queda do diabo Ah merda Eles levaram dois dos nossos para a queda do diabo O Jacob vai fazer de tudo para encontrar a toca do lobo Se os CDNets se encontrarem A gente já extrai que os nossos colegas não entregarem o local Vão ser jogados do pinhasco Ah, tem um bubble head aqui do... A queda do diabo fica ao centro O Jacob O Jacob está te odiando Diz se eu tenho certeza O Jacob está te odiando Acho que o helicóptero já foi Acho que o helicóptero já foi Ah não, ta lá, ta lá, ta lá, ta lá Ai, tem avião e carga aqui Nossa, onde você está? É longe demais Eu estou vendo mesmo Vixe Deixa eu liberar a carga aqui Ih, você está deportado Cadê a turba? Vamos nisso Opa Opa Vai de cartel? Vamos lá Você vai assim? Quer apostar corrida? Estou vendo. Estou vendo. Por motivos que você está longe. O que será? Parece que eles tomaram o túnel todo. Se for demente, vá pela frente. Se for inteligente, vá por cima. Ali embaixo! Matei! Ah! Merda! Foda-se! 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 Mas eu mato sem querer, você mata querendo. Tem diferença. Não, eu mato sem querer. Onde estou? Ah, tá. Foda-se! Foda-se! Não matei não! Eu não sou inteligente. Foda-se! 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 Eu limpei tudo. Eu limpei. Vem me ver na toca do lobo quando puder. Você conseguiu fugir por um tempo. Mas sempre que eu quiser posso ter você de volta aqui comigo. Que coisa mais homossexual. Isso que amor. Isso que amor mano puta que pariu. Pera ai pra onde agora? Eita. O que foi isso? Eu não fiz nada. Eu tava olhando o mapa. Alguém deve ter atirado um míssel na gente. Eu não vi. Eu tava no helicóptero. Eu também tava no helicóptero. Só que eu tava olhando o mapa. Ok. Entendi. Deixa eu ver aqui. Tá marcando o Eli Palmer. Mas vamos usar o transporte rápido. lá. Acabei de vir aqui. E pronto. Agora a gente consegue muita coisa boa roubando os internet. Oh. Curtado o bobo. Não consegue entrar. Nem eu consegui entrar também. Onde você se meteu? Estava tentando te contatar. Tenho um trabalho pra você. Lembra do hotel Grandville? O buraco de onde a gente te tirou? Preciso que você volte lá. O Jacob levou um Whitetail. Briggs é o nome dele. E tá tentando a mesma coisa te mexer no cérebro que ele tentou em você. Esperando que a Briggs diga o local da casa. Pode a gente tirar nos cara, Luke. Não, a gente tá vendo. Não, a gente vai aguentar. Uhum. Não é problema. 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 Ahê. É problema. Não é problema. É interessante. Clarval. Um Dance Por que até aqui os cara põe a vozinha do cara pra ficar falando? Que saco! Lá fica tocando o sermão que o cara dá O Jacob fica falando lá Tá passando uma TV Então, por que que os cara deixa? Meu Deus Vamos bater qualquer coisa Vamos bater. Vamos bater aqui Cadê? Tendido Que legal Que legal Que legal De que legal E Ah, eu te ajudei aqui também Vou tirar o Boomer e botar aí Sniper, eu deixo o Boomer Resolve a gente Não vão não, porque meu helicóptero é Stealth Caralho, cadê esse cara? Se eu botar fogo no hotel, posso que eu mato ele É, mas pode, se puder fica a vontade Deve estar chegando perto, faça menos barulho possível Não queremos que machuquem o Briggs Só um aviso, eu não tenho câmeras no prédio Não esquece, depois de entrar, troque a fita e deixe a desprogramação fazer o trabalho dela Se você falar para ela atacar todo mundo, eu só falo que eu já ataco Tá vendo? Vou matar um Tinha vontade Posso mesmo? Oi? Posso mesmo? Toque Vou jogar Vou jogar Vou jogar Tá bom Errei 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 Acertei 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 Isso, sobe escada Acertei Tem mais alguém ali? Tem Acertei Nossa, fiz um furo na orelha para o brinco do cara e errei ele Eu estou sem o boomer Sim, você está sem o boomer O boomer está aqui comigo Agora estou aqui Você estava muito na frente, é isso? Não, eu morri lá Ah, você morreu? O cara que estava pegando fogo veio para cima de mim Ah, que triste isso Dentro da zona de busca O que isso significa? Meu parceiro foi detectado Você precisa de ajuda aí? O cara pegando fogo está correndo Bem tento Quem planta colhe E aí, você pôs a fita lá? Não, nem tem Caralho Opa Estrela Olha lá O que está ali de baixo? Olha lá Ah, o mapa É uma revista É dinheiro É embaixo? Em cima? Você lembra? Onde? Tem que ir? Nossa, quanta caixa registradora no meio do nada! Eu vou achar. Achou? Não, achei. Aqui. Não, não. Olhou tudo aqui? Achei. Achei? Não, não achei. Alguém que estava aqui, não está mais. Eu dei gente morto. Eu também. É você? Não. Mais um morto. Achou? Não. Ah, tem outro andar. Estou subindo. Uma saída não. Estou ali. Estou ali. Estou ouvindo veículos indo para aí. O Diego deve ter esperado a gente atacar de novo. Vejo morteiros e metralhadoras do lado de fora. Use a criatividade. Eles têm vários brinquedos. Que atividade. Eu vou usar morteiros. É. Caralho! E o Nerd é vindo da estrada. Não há muito tempo. Não há muito tempo. A gente não é muito tempo. A gente não tem pontos de loucuração. Não há muito tempo. E há muita coisa. É... Gente. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto